E aí galera, beleza? Mais um vídeo aí pra vocês, o nosso time Scorpions, desta vez estamos jogando aí no campo do Kotan, fizemos uns jogos bem rápidos aí, uns mata-mata, depois teve missão, mas eu coloquei só um joguinho aí, só pra dar um esquenta, depois a gente vai ter mais vídeo pra vocês aí, tá bom? Não esquece de compartilhar, comentar, e pô, se você não é inscrito, se inscreve em nosso canal pra dar uma força pro nosso esporte, não só pro canal, mas pro esporte aqui na nossa cidade de Maringá, beleza? Falou, valeu! Peguei você! Você tá segurando lá? Tá segurando? Tá Tá segurando aqui, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Tem um aqui, tem um aqui comigo. Suprimi. Não. Continue suprimindo, por favor. Boa. Boa. Espera aí. Peguei um. Peguei um. Tem? Peguei um aqui agora. Morro, morro! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.